E o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, participou do programa de rádio A Voz do Brasil e destacou o papel do banco no financiamento habitacional e nas obras de infraestrutura. O FGTS, ele financia basicamente todas as casas de habitação popular. Além disso, obras de infraestrutura, saneamento básico, autoestradas. Então, basicamente, esses são os dois. O IT, 90% do dinheiro investido na habitação popular, Casa Verde e Amarela, e 10% em infraestrutura.